Que cara é essa? Deixa minha cara pra lá, ouro. Me conta o que tá acontecendo. Minha vida tá uma salada, o pepino, o abacaxi, batata quente, mas... Não precisa se preocupar, não. Afinal de contas, você também tá cheio de problemas pra resolver, não é verdade? Mas peraí, vamos conversar um pouquinho, Joana. Muita. Mais uma série de 300, vai! Aí sai, 300! Every step you take Every move you make E aí, Candelária? Você por aqui sabe onde estão os colchonetes? A aula do alongamento já vai começar, eu esqueci de levar o material. Onde é que eu vi isso? Já vai ver que estão lá na cantina. Na cantina? Eu tô brincando com você, Éreglis. Os colchonetes, meu filho, estão aqui, ó. No lugar de sempre. Você anda meio desligado, hein, garoto? Anda muito desligado. Você sabe onde é que eu fui achar os panos de chão? Tudo embrulhado ali, ó, debaixo das pranchas. E o cara que toma conta lá da piscina tava reclamando que foi encontrar o cloro na prateleira onde guarda o óleo pro cortador de grama, Éreglis. Adela, desculpa. Eu realmente não sei onde é que eu ando com a cabeça. Eu tô meio distraído, sabe? Distraído? Ô, meu povo, distraído? Meu filho, você parece que foi pra Aruanda e esqueceu o caminho de volta. Você anda todo avoado aí? O que é que tá acontecendo com você, amigo? Tá apaixonado? Ei! Ei! O que que foi? Apaixonado? Não, eu tô... O que que eu tô? Eu tô estudando muito. Faculdade, sabe, sabe, sabe como é que é, né? A gente estuda demais, tem muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. É, é só isso. Agora, tira no cansaço, você não se preocupe que eu tô ótimo, tá? Sei. Bom, eu não quero nem saber. Assim que o Dado fechar contrato com a outra academia, eu vou treinar lá. Ah, você frutinha, ó, jóia. É, eu também saio da academia pra ter aula com o Dado. A minha mãe não é mais adona mesmo. É, mas eu não vou sair, né, gente? Aí, mas eu vou sentir a maior falta do Dado. É verdade, o cara é bom, brother. Mas olha, de repente, já deu o que tinha que dar aqui na academia, viu? Ele tem mais aqui em frente, né, gente? É, quem sabe a terra não abre a academia dele. É, isso aí. Ele vai crescer. Olha que de repente é disso que o Dado precisa, viu? Pois é. E você, Brisa? Vai com o mestre ou fica aqui com a gente? Não. Todo mundo sabe que ela é a aluninha preferida dele, né? Ex-aluna, né? Porque agora ela deu um petiço, a ridícula. Ai, gente, será que essa atitude do Dado tem alguma coisa a ver com eu ter saído da aula, hein? Porra que não, garoto. Não viaja. Tinha de ser otária. Tu não é tão importante assim, garoto. Não, não enche, não, Fábio. Não, obrigado. Sinceramente, eu vou ficar muito chateado. O Cidado vem embora. O cara é um irmão, né? É um brother. É parceiro. Mas, mudando completamente de assunto. Ai, Mocotózinho, agora tem que partir. Tem um assunto, digamos, muito importante pra resolver, tá? Mulheres, Mocotó. Não, faria negócios, é. Business. Business, my brother. Aí, galera, o que será que o Mocotó tem de tão importante assim pra tratar, hein? Mercado Internacional de Escravas Brancas. Aí, galera, mais notícias aí. Acabei de ver o Dado entrar no saldo de Zizi agora, hein? Tá sentando o maior clima. A Zizi? Pera aí. Ô, gente, será que ele vai pedir demissão mesmo? Demissão? Mas, Dado... Já sei. Você também acha que a academia virou uma bagunça, né? Não, não, não é isso. É sim. Eu sei que é isso pra falar. Mas não se preocupa. Isso tá terminando. O Raulzinho, meu sobrinho, ele tá colocando tudo em ordem pra mim. É, o novo gerente administrativo. Isso não é ótimo? Tomara que seja verdade. Mas, dona Zizi, a minha demissão não tem nada a ver com essa bagunça. Ai, mas todos gostam tanto de você, Dado. Você é muito importante aqui pra academia. Ah, não, mas eu não vou deixar você embora daqui de jeito nenhum. Mas nem morta, querido. Nem que a vaca tuça. Eu já pensei muito sobre isso, dona Zizi. Pensei todos os prós e contras. E realmente eu tô decidido a sair da malhação o mais rápido possível. Tchau.